Olá a todos, meu nome é Vasco Esteves, eu sou advogado em Portugal e venho hoje gravar mais um vídeo da mesma forma que já tenho feito anteriormente, respondendo às vossas perguntas, aquelas perguntas que eu recebo quase que diariamente e que as pessoas querem ver respondidas. O vídeo de hoje está relacionado com os nomes constantes nos documentos e suas divergências, ou seja, nós temos o documento português, que é a certidão de nascimento ou a certidão de batismo, conforme o ano de nascimento, onde o português tem um nome. Por vezes o português quando emigrava para o Brasil e quando casava informava um nome ligeiramente diferente ou não informava a data de nascimento correta ou o nome dos pais também não coincidia e essa divergência depois perpetuava-se nos restantes documentos, na certidão de nascimento do filho do português e até do neto. E os nossos clientes, quem trabalha connosco sabe, nós pedimos sempre documentos para analisar, nós não aceitamos nenhum processo sem analisar documentos porque entendemos que só assim conseguimos ter uma taxa de sucesso de 100%, é analisando os documentos. E portanto, dizia eu, analisando os documentos por vezes verifica-se efetivamente divergências, divergências nos nomes e entre os nomes do Brasil e os nomes em Portugal. E as pessoas querem saber e por vezes eles desanimam dizendo, bem eu não posso ter nacionalidade portuguesa porque há divergências nos nomes. Então as pessoas querem saber se tem que ratificar esses nomes, tem que ratificar os documentos ou até mesmo se isso é um impedimento para ter nacionalidade portuguesa. O que vos posso dizer é que, na maior parte dos casos, há sempre divergências. Há sempre divergências entre os nomes constantes em Portugal, os dados constantes em Portugal e os dados constantes no Brasil. Isso não é um impedimento, ok? Fiquem cientes e não desanimem porque isso não é um impedimento. E também vos posso dizer que são muito poucos os casos que nós pedimos às pessoas para retificar documentos. E por isso que vos digo é isto, vocês não retifiquem documentos sem indicações de advogados. São os advogados que vos devem dizer, nós, outros colegas com quem vocês trabalhem, a quem vocês recorram, são os advogados que vos devem dizer se vocês devem retificar documentos e quais os nomes que devem retificar. Porque por vezes, acontece muitas vezes, as pessoas retificarem sem necessidade por um lado, porque não havia necessidade de retificar documentos e, por outro lado, fazerem retificações mal feitas. E, portanto, desde o início é muito importante que tenham um aconselhamento no sentido de saber aquilo que devem retificar e se devem retificar, ok? Era isto que eu hoje tinha para vos dizer, de forma clara e objetiva. Eu tenho optado por fazer vídeos muito curtos e, portanto, se gostaram deste vídeo, partilhem, comentem, deixem o vosso like, subscrevam o canal e ativem as notificações. Muito obrigado a todos!